Vai, vai vagabundo, adianto e nebroso, isso só bordo não gosta, porque nós é a mídia, pô Bota que pariu, shortinho colado na zereca, que é isso que tá com a cara do afronta, caralho, valeu Dei duas botadas de gola pirando, falo que não tá aguentando, tanto vai vir me invocando, 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 puta que pariu Tá aguentando, tá aguentando, tanto vai vir me invocando, tanto vai vir me invocando, tanto vai vir me invocando, tanto vai vir me invocando Ela é no vínDIO, é muito louca, ela não fica só de veja na boca, ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigo da boca, pra sentar pros amigo da boca, pra sentar pros amigo da boca, foi pra sentar Pra sentar pros amigos da boca Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu Shortinho colado na sereca Que isso que ta cara do afronta DJ Tenebroso Dei duas botadas de gola pirando Falou que não ta aguentando Dei duas botadas de gola pirando Falou que não ta aguentando Então tu vai vir me embocando Into eu vamos velar Puta que pariu Vai vir me embocando 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 Ela é novinha e ela é muito louca Ela não fica só de beija na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Puta puta que parede Que parede Que parede Que parede Tchau, tchau.